Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização aqui da Powerink. Minha ideia principal hoje é ajudar você a conseguir extrair algum insight, principalmente quando a gente olha para o preço do Bitcoin representado por um gráfico. Afinal de contas, muitos estão falando que estamos criando uma formação de cabeça e ombros e vamos corrigir a níveis mais baixos, enquanto outros já estão observando potencial para o preço testar novamente a faixa dos 40 mil dólares. O que será que pode acontecer? Acompanhe essa análise no dia de hoje. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Leandro e faço parte aqui da Powerink. A ideia principal hoje é trazer um insight para você a respeito do deslocamento de preço. É inevitável a gente olhar para o ciclo do Bitcoin e não perceber o quanto o halving impacta nesse ciclo. De tempos em tempos a gente tem a quebra da recompensa dos mineradores e isso impacta diretamente na questão da oferta de ativos no mercado. Quando a gente assimila esse ponto e tem compreensão do quão grandioso isso é, a gente já tem uma vantagem frente aos demais participantes que ainda não conhecem como funciona o Bitcoin. Mas quando a gente observa a movimentação do preço aliado a essas percepções, você pode, assim como eu, perceber que o Bitcoin já vem construindo um movimento um tanto quanto de recuperação e consolidando os preços em um patamar que é, sim, muito importante. Então eu quero convidar você a refletir comigo o seguinte. Aonde que as figuras de reversão normalmente acontecem? Em zonas de extremo. Então se a gente pensar em figuras de reversão, a gente teve uma das primeiras figuras de reversão muito bem observadas, inclusive por nós da Power Inc. O Gustavo publicou isso há um bom tempo, inclusive aqui quando a gente estava bem no fundo, uma microestrutura, mas essa estrutura maior também foi observada pela nossa equipe. Então vocês podem observar que a gente tem, sim, uma possível formação aqui de cabeça e ombros invertido, com o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Observem que este nível aqui, ele vem sendo trabalhado e consolidado como um forte suporte, o que antes era uma grande resistência, foi sim determinado como um forte suporte. Inclusive, em nossas lives de quarta-feira, comentamos sobre a possibilidade do preço testar e respeitar a famosa VWAP do ano. Se você ainda não sabe como fazer e como marcar ela nessa tela, você pode simplesmente vir aqui em VWAP ancorada, iniciar ela a partir de 1º de janeiro e ancorar essa VWAP para você ter uma noção. Ela hoje está muito próxima aqui dessa faixa da média móvel de 200 períodos, a gente não vai plotar ela a fim de não poluir tanto o nosso gráfico. Mas observe que nesta zona marcada em azul, além de ter a VWAP do ano em desenvolvimento, a média móvel de 200 períodos, a gente também tem o preço respeitando vez após vez. Agora, muitos estão observando que esta estrutura pode ser uma formação de cabeça e ombros neste nível e que a gente vai construir uma grande correção para níveis bem mais profundos, como algo nesse sentido aqui. Será mesmo que isso vai acontecer? Bem, a gente não tem como prever o futuro porque a gente não tem uma bola de cristal. Inclusive, se você souber alguém que venda uma bola de cristal, eu estou tomando a mercado. Tá bom, pessoal? Bem, brincadeira da parte, a gente não tem como prever se isso realmente vai acontecer, mas a gente pode construir algumas ideias a partir dos pontos de validação dos movimentos e de invalidação. O primeiro ponto é, até onde a gente poderia ver esse ombro direito sendo construído? A gente basicamente está num limite natural, que seria a simetria do topo do ombro esquerdo. Então, se a gente quer ver uma formação de ombro direito, este aqui foi o ombro esquerdo, correto? Beleza. Certo. Então, este aqui foi o ombro esquerdo, esta aqui foi a cabeça e este aqui pode ser o ombro direito. Se a gente quer ver este tipo de formação, dentro de um padrão de simetria, a gente deve parar de subir por aqui. E aonde a gente vê a invalidação desta figura de reversão, que deve levar os preços, por consequência, se ela for formada e rompida para baixo, para níveis mais baixos? Aonde a gente vai ver essa invalidação aqui? Quando o preço romper essa estrutura de topo. Ou seja, se o preço romper o nível que é demarcado por essa figura de reversão como cabeça, a gente vai ter a invalidação desta estrutura. E aí, isso aqui não vai ser uma figura de reversão. Muito pelo contrário. As pessoas vão observar isso aqui como um grande retângulo. E este retângulo, após este grande movimento de alta, pessoal, tem um contexto brutalmente otimista, o que poucos estão preparados para ouvir. Afinal de contas, eu mesmo já tinha comentado com vocês várias vezes que o preço poderia tanto fazer aqui uma grande movimentação de um teste, variação de Expanded Flat, testando a ViewUp do ano, em uma das nossas lives eu trouxe essa atualização e também lá no TradingView. E aqui eu venho comentando, ó pessoal, se a gente fizer 1, 2, 3, 4, 5 para cima, a gente vai ficar muito otimista. E realmente é o que está acontecendo no gráfico diário. Agora, correções neste nível de preço é o que pode trazer, de certa forma, uma clareza maior para a gente. Por quê? Se o preço não corrigir e romper rapidamente esse nível, a gente vai ter potencial para buscar aí rumo o topo histórico. Mas antes de testar o topo histórico, é bem provável que a gente consiga, pelo menos, parar ou respirar nesses níveis aqui. Afinal de contas, é um dos motivos pelo preço estar parando e trabalhando por bastante tempo nessa região, que é essa primeira faixa de resistência que o preço encontra. Observa aqui, é a segunda faixa de resistência que o preço provavelmente vai encontrar, vai ser aqui, próximo dos 40 mil dólares. Então, é provável que, se o preço romper essa região, a gente tem basicamente um grande gap, saindo dos 32.500 até a faixa ir mais ou menos dos 38, 39 e saia 40 mil dólares para explorar. É um gap de quase 25%. Então, assim pessoal, é uma coisa assustadora que o Bitcoin pode fazer em pouco tempo. Então, vale sim a gente ficar atento. Por quê? Exatamente porque, caso o preço venha a desenvolver esse rompimento aqui de retângulo, ele pode ser muito rápido, tá bom? Algo muito semelhante ao que aconteceu aqui. Esse é um dos motivos pelo qual você sempre deve ter uma exposição controlada e bem medida dentro do seu portfólio, e principalmente considerando aí o seu nível e o seu apetite ao risco. Então, galera, é muito importante a gente lembrar. Se o preço romper esse topo aqui, 31,950, 32 mil, o preço fechou uma barra aqui em cima, galera, a formação de cabeça e ombros seria um contexto corretivo, está totalmente descaracterizado, e a gente provavelmente vai testar níveis muito mais altos. Por quê? Porque aqui assim, pessoal, nesta região a gente só teria ali 34,600 com uma certa resistência, depois disso é bem provável que a gente vá lá para os 39, 38,5, talvez até, como comentei, nos 40k testar um nível tão importante que é. Afinal de contas, o preço testou essa região de fundo, está respeitando, deixou uma barra muito bonita no gráfico semanal, médias móveis voltando a ponta para cima, ambas, tanto a de 21 períodos como a de 200, o que reflete um tanto quanto otimismo por parte de quem está operando no mercado. Vale ressaltar aqui, se o gráfico desse dia de hoje fechar abaixo desta região aqui, dos 29,600, a gente pode ter sim uma correção breve, mas mesmo com essa correção, se a gente for observar, a gente teria apenas aí um indício para uma nova movimentação de acumulação, o que pode dar ainda mais gás para o Bitcoin acumular nesse patamar e aí buscar um rompimento. Caso esta acumulação aconteça, então vale a atenção, retângulo aqui, rompimento, pullback, retest é um movimento de alta. Se o preço fizer esse tipo de acumulação neste patamar, vir abaixo, retestar e evoluir, é sim um possível movimento de correção que vai estar sendo iniciado. Lembrando então, pessoal, qualquer movimento de rompimento acima deste topo vai criar a invalidação da possível figura de queda, o possível contexto mais pessimista, que seria um cabeça e ombros, e qualquer rompimento acima abre espaço, sim, para níveis potenciais de alta. Como tu pode medir isso? Pode simplesmente pegar o retângulo do gráfico semanal, então plotando aqui o retângulo do gráfico semanal, pode pegar a extremidade deste fundo, um ímã aqui, este fundo até este topo e buscar aí níveis para projetar a amplitude do movimento, sendo um dos primeiros níveis a faixa do 0.618 em 37 mil dólares, depois disso a gente vai olhar para 40.625 dólares, e é evidente, após esses níveis sendo testados, a gente vai estar arrumando aí um preço em busca do topo histórico. Então, sim, pessoal, um tanto quanto mais otimista é essa nossa análise de hoje, e vale o nosso convite para você acompanhar nossas atualizações no grupo do Telegram. Então, tu pode clicar nos links que estão aqui embaixo, além de acessar o nosso grupo gratuito do nosso Telegram, você também pode conhecer os nossos serviços entrando no nosso site. Então, fica o convite aí, desejo a todos vocês uma ótima semana, meu forte abraço e bom serviço. Até mais! Legenda Adriana Zanotto